A campanha Janeiro Branco tem por objetivo chamar a atenção para a saúde mental dos brasileiros. O primeiro mês do ano foi escolhido porque as pessoas estão mais focadas em metas para o ano. No próximo dia 18 de janeiro, a Sala da Cidadania realiza uma live a partir das 19h no canal do YouTube Mensagem de Fé, que vai tratar sobre saúde mental e como enfrentar a depressão. O objetivo é que todo mundo possa participar dele, é aberto ao público. Onde nós teremos a participação de vários psicólogos, que é justamente para alertar a sociedade sobre depressão, sobre ansiedade e a síndrome do pânico, que também é um dos fatores. Criada há mais de quatro anos, a Sala da Cidadania presta assistência social, de saúde, psicológica, dentre outros serviços, de forma gratuita. Em 2020, mais de 600 pessoas foram atendidas, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Devido à pandemia, a gente agora está no teleatendimento da Sala da Cidadania. A pessoa faz o agendamento e no dia e no horário marcado, ele é atendido por esse profissional, que é o psicólogo. Até o dia da live, que será dia 18, a Sala da Cidadania vai realizar atendimentos remotos por meio do WhatsApp 999-5354-20. Mas todos são convidados para assistirem à live. Ela vai acontecer no dia 18, você que está nos assistindo, que conhece alguém que tem algum problema emocional, com depressão. Seria interessante participar dessa live, que vai ser no dia 18, às 19 horas, pelo YouTube Mensagem de Fé Padre Ribamar.